DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tava no baile com a garrafa de lança, ela me avistou e deu um sorriso Báfora, 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 mas depois tu baixou pra ver o pintor Báfora, 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 mas depois tu baixou pra ver o pintor Báfora, 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 mas depois tu baixou pra ver o pintor Báfora, 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 mas depois tu baixou pra ver o pintor DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Báfora, 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 mas depois tu baixou pra ver o pintor Báfora, 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 mas depois tu baixou pra ver o pintor Báfora, 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 mas depois tu baixou pra ver o pintor Báfora, 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 e depois tu baixou pra ver o pintor DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria É o baile dos vigares, tá tocando no paredão